Recentemente eu postei um vídeo aqui falando sobre 5 frases para você utilizar com uma pessoa narcisista, independente da relação que você tenha com ela. Muita gente gostou desse vídeo, recebi bons feedbacks, então eu resolvi fazer hoje uma pequena adaptação desse vídeo, agora falando sobre 4 formas para você lidar diante do desrespeito de uma pessoa narcisista. Esse é um vídeo um pouco mais específico para a situação de desrespeito. Se você convive com uma pessoa narcisista, seja ela sua mãe, seu pai, seu cônjuge, colega de trabalho, amigo, primo, em alguma medida essa pessoa pode te considerar fonte de suprimento para que você dê atenção de modo a supri-la, da forma que ela espera, e quando você não está disponível, uma vez que você tenha sido fonte de suprimento e você se faz indisponível, é muito comum que ela te trate com desrespeito. Às vezes ela te trata com desrespeito pelas suas costas, falando mal de você para as pessoas, se difamando, enfim, das formas variadas que ela pode utilizar, mas às vezes ela projeta esse desrespeito direto em você. Então nessas situações é muito importante você saber reagir de forma estratégica, respeitosa, mas muito eficiente para você recuperar a capacidade de estabelecer limites. E é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. A primeira forma de você lidar com o desrespeito de uma pessoa narcisista é demonstrar que você entende que ela pode não estar bem, mas que, por conta disso, é melhor que você tente resolver aquele problema ou ter essa conversa em outro momento. Então, quando você demonstra empatia, você deixa claro para ela que você entende que, bom, ela pode ter tido um problema no trabalho, ela pode estar lidando com questões de saúde na família, ela pode estar com demandas financeiras, ela pode estar com preocupações, mas, apesar disso, se isso, se esse problema está afetando o humor e o comportamento dela, é melhor vocês não terem aquela conversa naquele momento. Você pode até, inclusive, usar o termo desrespeito, dizendo para ela, por exemplo, olha, eu entendo que de repente você não está em um bom dia hoje, eu entendo que você pode estar lidando com demandas que não competem a mim ou que eu não teria condições de lidar, mas se isso está te incomodando a ponto de você me tratar com desrespeito, eu prefiro que a gente não tenha essa conversa hoje. Então, é uma forma de você estabelecer um limite bem prático, bem incisivo e sinalizando à pessoa que aquele comportamento dela é uma forma de desrespeito e que você não tolera isso, que você não aceita. E é fundamentalmente importante que você seja firme, que você não caia na tentação de, por exemplo, ser persuadido a ter aquela conversa ou a resolver aquele problema. Se você deixou claro que aquilo é uma forma desrespeitosa e você não quer ter aquela conversa, você tem que manter. Eu já falei sobre isso, inclusive, num vídeo que eu vou deixar aqui no card, onde eu falo sobre por que não blefar com um narcisista. Ou seja, por que não ameaçar e impor um limite que você não consegue manter. Muito importante que você lembre disso. Assista ao vídeo, caso não tenha assistido ainda, e use aquelas orientações para complementar a estratégia de responder dessa forma que eu estou compartilhando no vídeo de hoje. A segunda forma, para quando você tem uma relação íntima com a pessoa, seja conjugal, uma relação profissional, enfim, e você até entende que vocês têm um problema em comum para resolver. De repente, você até concorda que o seu chefe, por ser seu chefe, ele tem a obrigação, a função legal de te orientar, de cobrar resultado, de te passar ordens com relação ao trabalho, de avaliar o seu trabalho, de pedir alterações, enfim, isso compete a ele de fato. Se você tem uma relação conjugal com a pessoa, vocês têm que entrar em acordo sobre organização financeira, sobre demandas de tarefas domésticas, sobre rotina, tudo isso é previsto. Agora, às vezes a pessoa aborda esses tópicos de forma muito desrespeitosa. Então é importante você falar para a pessoa, olha, definitivamente, essa não é a melhor forma de abordar esse assunto, deixando claro que a pessoa está também excedendo, que ela está te tratando com desrespeito, e que é importante ela reavaliar a capacidade dela de se comunicar de forma respeitosa com você. Em terceiro lugar, quando a pessoa faz alguma solicitação, alguma cobrança, alguma crítica, demonstrando que ela está muito frustrada, ou tentando fazer uma chantagem emocional, ou até um test-lighting mesmo, alguma coisa, quando ela começa a te tratar com desrespeito, alegando que o seu comportamento foi a causa daquela agressividade dela. Então você valida isso, mas impõe um limite após isso. Por exemplo, você deixa claro que ela tem o direito de pensar o que ela está pensando, ela tem o direito de sentir o que ela está sentindo, mas apesar disso, ela não tem o direito de te abordar daquela forma. Você fala para ela, olha, eu entendo que você sinta raiva por eu ter agido assim, eu entendo que você sinta raiva pelo que aconteceu, eu entendo que você fique frustrado por eu não ter conseguido te dar atenção, eu entendo que você, sei lá, esperaria que eu consiga mesmo essa semana para te dar mais atenção, mas apesar disso, você ter o direito de ficar frustrada, com raiva, qualquer coisa, você não tem o direito de me abordar com desrespeito. Então é uma forma de você demonstrar empatia, deixar claro que as emoções a gente não controla, que ela pode ter emoções intensas, desconfortáveis, mas que caso ela faça alguma cobrança para você, ela tem que fazer isso com respeito, de forma civilizada. E a quarta forma, eu recomendo para brigas e situações que sejam recorrentes. Quando a pessoa, de forma muito recorrente, ela aborda o mesmo assunto da mesma forma, ela faz o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de chantagem, o mesmo tipo de ameaça. Então nessas situações, você fala para ela o seguinte, olha, enquanto você não aprender a me tratar com respeito, eu definitivamente não terei essa conversa com você. Você pode até demonstrar primeiro, você pode validar a importância do tema, sabe? De repente vocês estão brigando por uma questão financeira, sei lá, então você valida isso. Olha, eu entendo que de fato é fundamental que a gente entre em algum acordo nesse sentido, mas enquanto você não aprender a me tratar com respeito, eu definitivamente não irei ter essa conversa com você. Então é uma forma de você colocar um limite mais claro, de reagir ao desrespeito injusto que a pessoa está tendo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aqui nos comentários caso tenham alguma dúvida, e eu vou orientar que vocês assistam esse vídeo também, onde eu falo sobre algumas características em comum entre narcisista e borderline. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.